O que é isso? Do meu lado aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi Thiago O que é isso? O que é isso? O que é isso? Manda um recado aí pra galera aí, o... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Juca bandido aí, ó Moleque doido Ele do internato agora pra botar pra quebrar aqui no Caldas Nova, ó Deixa eu pegar os desenhos, né? Tá filmando? É o que é isso? Beleza? É É A gente tá levantadinha no Palma aí Só pra só isso aí Ó, filho Ah, hahaha Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que é da noite Da madrugada Que é da noite Que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver, de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, fez pra trás de um dinheiro Mais lugar pra beber, parceiro Não é comigo, ó, esse cara é muito novo Aham, objetivo, um bom malandro